o olá pessoal do youtube tudo bem com você galera pessoal vim aqui hoje na servinha de manga pessoal eu vou fazer esse vídeo aqui resumido pessoal que eu deixei para vir tarde para cá por causa da da lua que tá bem alta ainda e aí como eu já falei para vocês aí no outro vídeo que eu postei eu não tô podendo andar muito é só mais olha ali tinha tudo tinha manga ali ó com medo tudo aí joguei mais comeram fez muita bagunça para ver aí eu já vou me aquietar aqui pessoal tô até falando um pouco baixo e já tá na rapam na hora ainda tem manga para vir ainda a casca comida lá você viu ali e hoje eu vou ver se dá certo aqui pessoal o meu companheiro veio mais eu mas ele me deixou aqui e foi para outra serva nossa vir para trás e eu não tô podendo a andar direito aí tem que vir com uma pessoa acompanhando e tá aqui os equipamentos ferramenta tá aí o painete e aí eu tô andando de botinha para firmar a perna mas é isso aí pessoal a gente que gosta né a gente gosta de curtir a aventura a gente faz qualquer esforço e estamos aí com a graça de deus não ficar aqui até mais tarde um pouquinho valeu estamos juntos a gente posta para vocês o resultado aí e 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 aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.